Também no fim de semana, a presidenta Dilma Rousseff divulgou notas sobre os atos de vandalismo cometidos contra a sede da União Nacional dos Estudantes, a UNE, em São Paulo. Para a presidenta, trata-se de uma ação violenta que confunde o debate político saudável com a disseminação do ódio. Dilma afirma que ações como essas prestam um enorme e preocupante desserviço ao país. A presidenta lembrou ainda que o Brasil lutou por muitos anos para restabelecer a ordem democrática e que o que se viu na sede da UNE foi um gesto de intimidação gratuita e uma afronta à democracia.